Manda forte, Liz! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vem cantar, nos fazem delírios, no campo os delírios, o gesto de amar O bom assante sobre os nossos dias, nos levam a lindas palavras em dança e poesia E o mar aqueto é a flor da história, veio de uma semente, ficou firmemente Travamos a mesma para a governação, vem canta coração Maravida é, região de África que tu pode crer Maravida é, região de África que tu pode crer Maravilha é Mas eu disse o som O som da mais da canção Passe o povo cantar, o povo dançar Maravilha O tom da mais da canção Encanta o coração, vislumbrar o seu Maravilha O tom do poder te encantar Desfazer e pedir o seu campo, pedir o sucesso de amar O bom, a sangue, sobre nossos dias E o Maraqueto é a planta da história Veio de uma cimento, de copia, me meti na massa Maravilha é Região de África, se tu pode crer Maravilha é Maravilha é Maravilha é Região de África, se tu pode crer Maravilha é Maravilha é Para com pego nação bem, canta coração, ê, 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 ê O povo que viveu drama sobrenatural Marchando por um passado Fruto do histórico e bem e mal Guerreiros, pela felicidade, um dono encantar E a humanidade com sua plenitude desejada Podem revelar forças do além Queriam fazer o bem E mandar sua energia Próspica dos incandescentes Guerreiros, agora felizes, puderam cantar É a batalha que já acabou O fogo já foi suspenso Sorrindo e cantando o guerreiro gritou Salve o nosso berço criado Mas é a batalha que já acabou O fogo já foi suspenso Sorrindo e cantando o guerreiro gritou Salve o nosso Deus o criado Iô, 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 Iô Lá, 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 lá Desde o amor, meu engandecente que vai me levar Iô, 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 lá, 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 lá Desde o amor, meu engandecente que vai me levar O que vive tem um drama sobrenatural Marcado por um passado, o culto do estoreto e bem e o mal Riqueiros pela felicidade, um dono encantado E a humanidade, sua plenitude desejada, pode revelar Forças do além, queridão fazer o bem E manda sua energia cósmica Dos incandescentes, guerreiros Agora felizes puderam cantar É a batalha que já acabou Tchigirigitim, tchigirigitim Todo já foi suspenso Sobre e cantando o guerreiro grito Tchigirigitim, tchigirigitim Salva o nosso Deus do Criador Mas é a batalha que já acabou Tchigirigitim, tchigirigitim E fogo já foi suspenso Sobre e cantando o guerreiro grito Salva o nosso Deus do Criador Iô, 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 lá, 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 lá Deus do amor, meu engandescente que vai me levar Iô, 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 lá, 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 lá Desde o amor e o incandescente que vai me levar Iô, 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 la, 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 la Desde o amor e o incandescente que vai me levar O silêncio da noite abri na janela do meu quarto Me debruço nela, me debruço nela Lua é testemunha que realiza um diálogo Com as estrelas, com as estrelas O silêncio da noite abri na janela do meu quarto Me debruço nela, me debruço nela Lua é testemunha que realiza um diálogo Com as estrelas, com as estrelas Me pergunto, eu tenho resposta A imaginação A saudade só tem de quem se gosta Tem que ir paixão Se perdoar, eu tenho resposta A imaginação E o bom da vida é viver Com o amor no coração É bonito e eu grito E o amor é infinito É como a cura Da solidão Ele, ele, ele é um gueta 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 O silêncio da noite abri na janela do meu quarto Me debruço nela, me debruço nela Lua é testemunha que realiza um diálogo Com as estrelas Com as estrelas Le, 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 le Se perdoar, eu tenho resposta A imaginação Que a saudade só tem de quem se gosta Tem que ir paixão Se perdoar, eu tenho resposta A imaginação E o bom da vida é viver Com o amor no coração É bonito e eu grito E o amor é infinito É como a cura Da solidão Ele, ele é um gueta Tem que ir paixão 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 Ele, ele é o que tá Terceira do som Ele, ele é o que tá Ele é emoção Ele, ele é o que tá 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 Eu, 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 eu Já me esqueceu Já estou cansado Já estou cansado Já estou cansado Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Remedeso 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 Remed directed to the Remedios Remedios Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pra dar não tem pedra Se eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por mim, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não entendeu Sou um fruto e raça besta e faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado e não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, 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 amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim, não tem pedra Se eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por mim, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não entendeu Sou um fruto e raça besta e faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado e não perdoa ninguém A minha mente é super quente, mas você não entendeu Sou um fruto e raça besta e faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado e não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Opa, 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 opa Bebe um na boca, dois louços, dois de mel Meu amor, o que será? Garotinha, tu, um ame, ele tá do bem Te ensina a dançar, merengue Ai, 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 merengue E te liga os danços pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Beijinho na boca, gostoso do seu mel Meu amor, o que será? Carotinha, tu, um ame, ele tá do bem Quem sentar a dançar, merengue Ai, 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 merengue E te liga os danços pra balançar Toca, toca, merengue Mas, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Opa, 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 opa Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Ai, 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 merengue E te liga os danços pra balançar Toca, toca, merengue Ai, 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 merengue E te liga os danços pra balançar Toca, toca, merengue Ai, 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 merengue E te liga os danços pra balançar Legenda Adriana Zanotto 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 E a turma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto